Então um diferencial de preço pago ao produtor de São Miguel para a Terceira de cerca de 3 cêntimos, para o continente português um diferencial de 6 cêntimos e nós sabemos que o custo de atravessar o oceano para colocar os produtos no Portugal Climental e nos mercados de consumo, não custa esse diferencial tão elevado como acontece aqui na Ilha Terceira. Os Açores, mais propriamente as Ilhas Terceira e São Miguel, estão incluídas no projeto Dairy for Future, uma iniciativa que junta cerca de 5 países da Europa, 100 explorações leiteiras piloto e 11 parceiros. São 7 explorações da Ilha Terceira e 8 de São Miguel que vão integrar o projeto Dairy for Future. Os Açores, juntamente com 5 países europeus, passam agora a estar no mapa do setor leiteiro através de uma iniciativa com especial incidência na zona atlântica que quer contribuir para uma maior eficiência e competitividade entre explorações ligadas a esta fileira. Os benefícios, eu começando pelo mais básico, eu acho que este projeto consegue pôr a região no mapa, digamos, em termos de pontos de produção leiteira. Muitas vezes, apesar de termos uma produção baixa, nós somos uns atores importantes neste setor e, portanto, acho que finalmente os Açores aparecem neste tipo de projetos. benefícios. Vamos, à partida, conseguir aumentar a eficiência das migrações, reduzir o impacto no ambiente, ambiente que está forçosamente ligado à parte do turismo, à parte da sociedade, do bem-estar e vamos, à partida, tentar aumentar a eficiência de produção, aumentando os rendimentos e aumentando, obviamente, toda a parte de marketing, de conhecimento acerca da região. O projeto, apresentado pela primeira vez em Portugal, na Ilha Terceira, surge como uma forma de promover troca de conhecimentos entre produtores, estimulando a inovação através de novos modelos de explorações adaptados à realidade da região. Acho que é uma ferramenta extremamente importante para nós, produtores, fazer uma avalização do patamar que nós temos, tentar perceber a nossa realidade, ter conclusões, conhecer outras realidades para que não se crie um modelo único de exploração, mas aproveitar todas o que há de bom e que pode ser ajustado à nossa realidade como medidas de inovação e de eficiência das explorações e resiliência das mesmas. O projeto chegou à Terceira com essa troca de impressões e penso que foi uma mais-valia integrarmos um projeto tão abrangente, no qual envolve cinco países, 100 explorações pilhotos e 11 parceiros. Bem sabemos que o setor do leite é tema da ordem do dia nos Açores, em particular na Ilha Terceira, quando se fala no preço médio do litro de leite pago ao produtor. Com um diferencial que ronda os 3 cêntimos, comparativamente à vizinha Ilha de São Miguel, a Terceira arrasta uma situação de monopólio há largos anos. Então, um diferencial de preço pago ao produtor de São Miguel para a Terceira de cerca de 3 cêntimos, para o continente português um diferencial de 6 cêntimos e nós sabemos que o custo de atravessar o oceano para colocar os produtos no Portugal continental e nos mercados de consumo, não custa esse diferencial tão elevado como acontece aqui na Ilha Terceira e o diferencial de preço pago à Terceira e continente português. Há realmente essa diferenciação em termos de preço porque não há competição pelo produto, a matéria-prima ou leite. Assim acontece porque há uma situação de monopólio e que se arrasta há alguns anos e o monopólio não é saudável em qualquer sector. As empresas acomodam-se a uma realidade de estar sozinhas no mercado e isso é prejudicial a si próprios também. Entretanto, na Ilha Terceira surge a possibilidade de construção de uma nova fábrica de laticínios para fazer concorrência à única existente, a Pronicol, portanto. O Diretor Regional da Agricultura reconhece que na economia de mercado é por via da concorrência que se pode estimular o preço. O Governo vê com interesse a motivação e o interesse de investidores em uma nova unidade de fabril na Ilha Terceira. Como sabe, nós nos Açores temos um problema, os Açores as ilhas não são naturalmente todas iguais, têm particularidades muito específicas, umas têm mais dimensão, outras têm menos, mas temos uma coisa claramente em comum, que é a nossa limitação do mar. A limitação do mar não é estimulante a concorrência e, no caso particular da Terceira, também estamos confinados pelo mar, o facto de termos só uma unidade de fabril não abona a favor da concorrência, porque, como sabemos, na economia de mercado é a concorrência que estimula o preço. Caso venha a surgir uma nova fábrica, essa fábrica pode claramente constituir uma nova oportunidade de negócio e despertar uma concorrência diferente entre dois players que têm interesses comuns, designadamente na transformação do leite que aqui é produzido. Cerca de 30 milhões de euros de investimento por parte de um grupo de empresários e lavradores que pretendem avançar com o projeto de uma nova fábrica de laticínios na Terceira. Entretanto, através do projeto Dairy for Future, surge também a possibilidade da produção de leite dos Açores fixar-se no mercado europeu e, quem sabe, rumar à escala mundial. Os novos desafios da agricultura, em especial o setor do leite nos Açores, aqui em destaque no seu magazine diário, o Terceira Dimensão despede-se por hoje, no compromisso de regressar amanhã, novamente para mais uma edição do seu programa de eleição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri